Como que na prática é uma aceleração de uma franquia caso você decida fechar negócio com ele? Um cara que não conhece o termo, o que significa na prática? O que você vai fazer com o cara? Pergunta interessantíssima. Primeiro de tudo, um cara que tem 20 unidades, a gente pode subdividir franquia em 3 etapas fundamentais. Expansão ou aceleração, que é como a gente chama, implantação e gestão do negócio. Cara, se você avaliar esses 3 movimentos, são 3 movimentos com comportamentos dentro do mesmo negócio completamente diferentes. Expansão eu tenho que ter pessoas de altíssima performance, que tem comportamento de ser muito comunicativo, explosivo, é o cara mais espuleta. Aqui no processo de implantação eu já começo a ter pessoas mais técnicas, pessoas inteligentes, que entendem de planilha, que entendem de mercado. E quando eu vou para a gestão, eu tenho que ter pessoas que entendem de negócio. Então pode ver que são 3 coisas completamente diferentes. Aonde que está o dinheiro para o franqueado? Na gestão. Como ele recebe royalties, se ele conseguisse focar nisso aqui, se ele conseguisse focar na gestão, fazer o franqueado performar mais, ele vai ganhar mais dinheiro? Só que quando ele está no dia a dia sem uma aceleradora, o que acontece? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Aparece um cara querendo comprar uma franquia. E aparece um problema para resolver na rede. Ele faz qual? Esse coloca dinheiro no bolso dele, esse não coloca. Ah, ele vende franquia. Ele vende franquia. Então o que acontece com a grande maioria das franqueadoras que tem 15, que tem 20 unidades, é que esses caras nem tem nem foco em venda, nem em plantação e nem em gestão. Ele fica meio perdidão. Então o que a gente entra? A gente entra primeiro estruturando o planejamento estratégico dessa marca. Cara, peraí, deixa eu entender. De todas as dores que eu já passei, o que esse cara precisa fazer para ele sofrer o mínimo possível? O que eu faço com uma aceleração? Eu reestruturo todo o material de vendas desse cara, que ele está todo errado. Então eu encho esse material de coisas que são importantes o franqueado saber, dentro de método. Utilizando as ferramentas de maior tecnologia que você imaginar no mercado. Ferramentas que uma franqueadora não tem dinheiro para pagar. Eu tenho, porque eu tenho escala. Mas para o cara que vende uma ou duas franquias por mês, ele não consegue contratar a inteligência artificial, uma ferramenta de chatbot, uma ferramenta de CRM, uma ferramenta de embalde. Não consegue. E a venda dessas franquias, pelas lojas que você trabalha, são internas? Ou você tem um sistema de lojas que vendem as franquias que você opera? É interessante esse movimento, André. O franqueador, durante muito tempo, ele dependeu de feiras de franquia. Por que o Nordeste hoje é fraco em franquia? Porque não existiam feiras para o lado de lá. Por que São Paulo e Rio é tão consolidado? Porque é onde realizava as feiras da BF, Associação Brasileira de Franquias. Que é uma baita de uma associação, ajuda bastante o franqueado. E aí, quando entrou a pandemia, os franqueadores começaram a fazer um certo movimento para fazer essa venda online. E fazendo um comparativo de como era antigamente para como é hoje. Cara, o franqueado ia na franqueadora, era tipo que uma exigência. Ele visitava franquias. E esse método durava ali 50, 60 dias. Meus concorrentes falam isso nos podcasts. 50, 60 dias. Cara, isso acabou. Escala. Espera aí, eu tenho tanta ferramenta. Eu tenho ferramenta Google Earth que mostra dentro da unidade para o cara. Você quer ver a unidade de Jaraguá do Sul? Espera aí, deixa eu te mostrar. Ah, você quer ver com mais detalhe? Toda COF, ela tem a obrigação de falar quais as franquias que estão na rede. Então, o cara liga de franquia por franquia. Então, hoje a tomada de decisão online, ela está muito mais madura. Claro que tem um cara que ainda fala assim, não, eu vou pegar um avião, sair lá de Belém e vir aqui para São Paulo para ver. Cara, ele pode vir, mas ele vai gastar 3 pau de passagem de lá para cá. E vai perder o tempo dele, vai ver uma coisa que ele poderia ver através de ferramenta. Então, o que a gente fez, André? Nós trouxemos muita tecnologia para o nosso processo de venda. Então, a gente consegue mostrar tudo isso para ele através de ferramentas, através de método e através de processos consolidados. Então, a necessidade do cara fazer uma viagem, bem dizer, não existe. Mas alguns querem fazer e a gente deixa super à vontade. E aí E aí